A nossa integração com a Guiana faz parte da estratégia do Brasil de ajudar não apenas no desenvolvimento, mas trabalhar intensamente para que a gente mantenha a América do Sul como uma zona de paz no planeta Terra. Ou seja, nós não precisamos de guerra. A guerra, ela traz destruição de infraestrutura, traz destruição de vida e traz sofrimento. A paz traz prosperidade, traz educação, traz geração de emprego e tranquilidade aos seres humanos. Esse é o papel que o Brasil pretende jogar na América do Sul e no mundo. Todo mundo sabe que o Brasil é contra a guerra na Ucrânia. Todo mundo sabe que o Brasil é contra o que está acontecendo na faixa de Gaza. Da mesma forma que fomos contra o ato terrorista do Hamas. E todo mundo sabe que o Brasil não tem e não quer contencioso com nenhum país do mundo. O Brasil quer paz, quer prosperidade, quer crescimento econômico e quer melhoria de vida do nosso povo. Por isso, presidente Irfan, estejam certos. Eu vim aqui com a minha ministra do Planejamento. Eu vim aqui com o meu ministro do Transporte. Eu vim aqui com o ministro de Portos e Aeroportos. Eu vim aqui com o ministro da Integração Regional. E ainda faltaram vários ministros. Ainda faltaram vários ministros. E o nosso vice-presidente da República vai junto com o seu vice-presidente, o companheiro Jacques Dill, a construir todas as equipes técnicas necessárias para que a gente faça acontecer. A integração necessária. A integração necessária. A integração necessária. Ao desenvolvimento da nossa região. Por isso, eu quero lhe comunicar. Eu saio daqui satisfeito. Agradeço pelo carinho pela hospitalidade do povo da Guiana. Você sabe que eu estou indo a Selac, em São Vicente e Granadina. Você sabe, Sr. Presidente, que eu vou agora para o St. Vincent para a Selac. Vou agradecer pessoalmente o presidente Ralph. E eu vou agradecer pessoalmente o presidente Ralph por ser o coordenador das conversas entre a Guiana e a Venezuela. E espero que a gente tenha uma reunião da Selac produtiva, harmoniosa e que todos nós saiamos de lá falando em paz, em prosperidade, em alegria, em amor e não em ódio. Muito obrigado. 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 Obrigado.